Acesse o site www.benfeitoria.com A posição da peça Nós fizemos uma parceria com o Museu de Arte de Sacas Para fabricarmos um acervo estático Precisamos muito de você Acesse o site Nos ajude a tornar o Museu de Arte de Sacas Um museu acessível a nós, pessoas sérias Lembra que eu falei sobre mudar a realidade Essa campanha tem a dinâmica do tudo ou nada Se não alcançarmos a meta mínima, perdemos tudo E a diretora do museu, Viviane Lossi, muito bem-vinda Que a sociedade possa colaborar Pós esse processo de colaboração Que pudéssemos ser contribuições Tudo na praia É uma programação 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 É uma programação